De olho na Copa do Mundo, o Paulo quer comprar uma TV para o sobrinho. Na negociação com a loja, acredita que poderiam ser oferecidas condições melhores para bons pagadores. Tudo que é benefício para um bom pagador é aceito. E não é difícil achar quem pensa como o Paulo. Quando você está em dia com as suas dívidas, com as suas contas, tudo paga em dia, é essencial que você tenha alguma vantagem com isso. A gente paga em dia e acho que a gente merece algum crédito a mais. O incentivo para bons pagadores pode vir com um cadastro positivo, uma espécie de ranking que busca oferecer acesso mais fácil a crédito e com custos menores. O cadastro existe desde 2011, mas a inclusão do consumidor na lista é optativa. Após seis anos de criação, apenas 5 milhões de brasileiros fazem parte da lista. Agora, o Congresso Nacional analisa a proposta para tornar a inclusão de bons pagadores no cadastro positivo obrigatória. Gestores de bancos de dados teriam acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos em dia. A partir dos dados, o consumidor vai receber uma nota que poderá ser consultada por quem for oferecer um empréstimo. A expectativa é que com o cadastro positivo, o bom pagador possa ter acesso a mais linhas de crédito e com juros mais em conta. Também espera-se que com o cadastro seja traçado um perfil mais completo sobre os pagamentos feitos pelo consumidor. Um consumidor que ele está inadimplente com determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, Hoje, as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. E isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor, onde as empresas hoje conseguem enxergar apenas o lado da inadimplência. O consumidor não vai precisar fazer nada para entrar no cadastro positivo. Também não terá custo. O projeto prevê ainda que o cidadão possa solicitar a qualquer instituição de crédito para sair da lista de bons pagadores. Com isso, os dados não poderão ser armazenados ou usados. Para evitar o vazamento de informações, a iniciativa prevê fiscalização e aplicação de penas. A cada transação que alguém quiser fazer com você, se ele quiser ver a informação detalhada, ele vai precisar de um consentimento explícito. O que a gente está fazendo? Dando mais transparência àquilo que importa, que é a nota de crédito, e dando mais proteção às informações e à privacidade do consumidor, que são as informações detalhadas. Isabel, de 20 anos, acha que o cadastro pode diminuir a burocracia para quem tem pouca idade, mas já possui um histórico de bom pagador. O povo vai mais pela idade. Ah, 18 anos, quer fazer um crediário, não consegue. Aí, quando olhar no histórico... Ah, tipo, a gente já tem histórico de pagar bem, não sei o que, não sei o que, tá de boa. Ah, tipo, a gente já tem histórico de pagar bem, não sei o que, tá de boa.